Tá, tava ouvindo, tá? Tá filmando. Tá um pouquinho mais alto. Tudo oi, sim. É, tá doido com Maria. Eu vou ter seu amigo depois do dia em dia, e eu sou no TV e fui no aeródio. Convidando porque a gente estava de marco. A vida diz que a gente ficou até a nossa de aeródio. Quando a gente se viu lá, foi o meu aniversário. E a pessoa que vinha até lá, foi a quente. Você sabe o que a gente é hoje? É o dia do dia do dia do meu aniversário. Foi o meu aniversário. Você me apresenta. Foi Deus Que me mandou um bebezinho Se foi Deus Bem no Natal Foi Deus Que nos mandou um bebezinho Seu Filho Seu Filho Mandou pra nos salvar Seu Filho Seu Filho Seu Filho Seu Filho Natal no Egito é muito diferente Natal no Egito é triste sem Jesus Não há um bom lugar pra se falar no nome de Jesus Nada que criezer é o Natal O céu e o mar nos é brilhar Jogando os mil a cantar Os madrugueses onde estarão? O que será que acontecer? Natal no Egito E agora vale a pena Natal no Egito é triste sem Jesus Não há um bom lugar pra se falar no nome de Jesus Nada que criezer é o Natal Natal no Egito não dá não Natal no Egito não dá não Natal no Egito não dá não Natal no Egito é triste Deve ser difícil para Maria Estaram de casa, estonam de leboces et acessant Estes nantes de 900 Estes nantes de 10000 Queroi dizer eu Non Maria en tanto Não se sente sozinha żyć Não Dica Dica Oh Jésus Je zasté que je zasté que je zasté que je zasté que je alessais Então é bom, Senhor. Filha, como é que você faz isso aí, mãe? Filha, como é que você faz isso aí? Filha, como é que você faz isso aí? Filha, como é que você faz isso aí? Bota aí, Júlio, para eu ver aqui. Falou, pode ir. Eu vou colocar na...